E aí galera que acompanha o canal Beleza, aqui é o Fernando do canal Só Sem Fronteiras Eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing rapidinho aqui dessa encomenda Galera, você pode estar vendo aí no título do vídeo, é uma mesa de som da Tarampa, uma mesa com player já Então galera, eu comprei essa mesa aqui, justamente porque tem um player né, que tem o Bluetooth USB E pelo anúncio vem até um controle né, então vamos deixar de enrolação e vamos que vamos galera Modelo 30302 Vamos ver como chegou esse produto Dá uma olhada pessoal, como que chegou, chegou bem embaladinho Olha aí pessoal, a mesinha, zero bala, lacrada Eu vou abrir esse laco aqui, só pra gente ver certinho Como é esse controle, olha, ele vem com controle galera, que maneiro Muito da hora mesmo E vamos ver aqui E aqui tá o player né pessoal, pra passar de música, pra dar o play Então pessoal, agora a gente vai fazer o teste né galera Equalização também, se você quiser, você pode deixar em flat, ou se você quiser, você pode deixar Pré equalizado, então é uma mesinha bem completa e também vem com controle né pessoal Ela vem com esse controle, controlezinho bem da hora tá pessoal Eu curti bastante mesmo, me surpreendeu bastante essa mesa hein galera Então ela vem com um botãozinho pra ligar ela aqui em cima ó Diferente dos outros modelos sem player né, que eu tinha um modelo sem player antes desse Ela vem com esse botãozinho, no qual você clica nele E você tá ligando, acionando toda a mesa Então agora a gente vai fazer o teste dela pelo USB tá pessoal Vou tá colocando o pendrive aqui Ela já reconheceu o pendrive automaticamente Tem um botãozinho pra passar as pastas Então você pode tá pulando as pastas por esse botãozinho aqui, tá voltando por esse Tem o botão do volume Aqui você pode tá aumentando o volume Trocando as músicas Passando as pastas Dando pause nas músicas E até mesmo desligando a mesa Então o controlinho dela é bem bacana também tá galera Gostei bastante Então as primeiras impressões minhas sobre a mesa São muito top mesmo tá galera Gostei muito mesmo Como eu disse ela tem 4 regulagens tá galera Vamos tá mostrando pra vocês ó Então essas primeiras regulagens são as regulagens do player tá pessoal E o diferencial dessa mesa que eu gostei bastante Que minha mesa Behringer que eu usava antes dessa não tinha É esse botão aqui Que tá regulando a parte dos médios Eu achei bem legal Então essa regulagenzinha aqui galera Faz a diferença galera Faz a diferença É bem da hora mesmo Então pessoal Eu curti demais a mesinha da Tarampes Tá de parabéns aí Tarampes Parabéns aí por essa mesa aí Eu achei top demais CD os inimigos do clãs e o volume 1 DJ Eliton Ouviu a tatua E as coisas mudam Que tiram todas Que tiram todas E elas vieram com homens Corações e fronteiras E quem curtiu do CDzão aí galera Versão gravão Do canal Som Sem Fronteiras Com a TS Audio RP É só chamar no Ates Que eu vou tá mandando o link Pra vocês fazerem o download do CD Beleza? Não há barreiras A música nos guia Com som no máximo Minha vontade se amplia Não somos bandidos Somos amantes da música E é nesse riff que nossa alma fica pura Quem não entende Não sabe o que perde Porque sou